Belo dia na cidade, eu tenho saudade da pequena Nome de flor, perfume de amor, olho de céu Azul, turquesa, que beleza, tão rara é minha flor De lhes, meu amor, me diz Quando vou te ver mais uma vez Doce dia à beira-mar Ah, que saudade da pequena Abelha voou, na flor descansou, trazendo mel Doçura até nas águas do arpoador Oh, meu doce mel, é presente do céu Quando vou te ver mais uma vez Minha flor de lis Oh, meu doce mel Quando vou te ver mais uma vez Minha flor de lis O meu doce mel É presente do céu E aí, quero mais